olá pessoal, tudo bem com vocês? espero que sim gente no vídeo de hoje, nós ramassar castanha né Dona? é sim ai, sempre dia de domingo, Dona gosta de vir lá para casa, né Dona? é ai eu digo ai Dona, não estamos fazendo nada ramassar castanha ai vamos, vim aqui pegar um lugu sequinho para fazer o fogo, né? é sim para não arrastar as castanhas pois é, vamos lá, vamos pegar, né Dona? ai, lugu pegar um lugu porque eu não vou fazer o fogo eu quero ver, assim que faz Dona, é que nem gás né? só se pega nossa pequenininho para botar também é, pequenininho rabassa no fundo da carroça né? é um soco levando meus dedos, né Luquinha? eu gosto de que Dona? acender o fogo no lugu é bom o chute pega, né? o chute pega é? não deixa a minha mãe não, nem um minuto que eu gosto muito dela um quer ver se eu aguento? aguento, aguento agora tem tem pouquinho tem bastante tem uns que tem outros que não é tem outros que não é assalou a castanhinha, pessoal é bom para o cuscuz é, é o mês da castanha, né? rodando aqui no mês de janeiro, né? agora esse ano não deu boa, não não deu muito boa, não a castanha esse ano deu pouca fazer um doce de cajun, mas os cajuns não prestam, né? rodando, estão relampiados, né? é, presta não e nem tem, ó a pessoa não vê nenhum pendurado, tá vendo? o ano passado eu apunhei quatro castanhas quatro sacos, moleque, de castanha esse ano não apunhei nada eu estou todinha para fazer um docinho de cajuns mas eu já arrumei as cajuns assim mesmo, né? mas foi pouca, né? é por isso que eu não trouxe para a gente fazer o doce de cajuns eu sei mas eu queria arrumar já que eu vou levar para fazer as cajuns eu já levo para fazer o fogo é já fico para fazer o fogo de lenha é pois é já foi o pau caiu no chão, eu peguei e eu tive que pegar de uma corda é pois é fazer o fogo com o pessoal aqui agora já chegamos vamos fazer o fogo aqui ver se o vento deixa, né? não tem uma vela não? tem uma vela? tem deixa eu ver aqui se dá certo, né? é olha o carro na tua boca é o vento está a cabeça que deixa eu pegar é o vento está a cabeça tem mais forte tem mais forte tem mais forte e esse pauzinho pequeno que é bem bonzinho pegar, né? é tipo gás é 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 eu faço tudo meu medo de nada é Vai! Vai tocar aí fora. Vai! É colajosa! Viu? Eu gosto de castanhas, porque as coisas são bonitas, né? É um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Olha lá! Como é do... Você tem que demorar um pouquinho, é do... É, pra assar, né? Vai pegar as poucas. O pouco pega por dentro dela, né? Elas acham ligeiro, né? Pois, achou fumaçã, minha gente. Põe, acham fumaçã, minha gente. Tem que fumar, a castanha. É. Quando ela estiver bem no ponto certo, aí nós machucar vocês. É, sim. Ela chala sassã. Olha, minha gente, que fogo bonito! Começando, ó. Olha! Uhul! Ajudando a perna bucana é assim. Vamos ajudar. É, deixa lá. É, toma fumaça. É. Olha, bonito fogo. Já tô com água aqui, porque quando tira, tem saco de água que não queima. Não, Rosana? Também tá bom já, não tá? Ela pegou, pegou, pegando. Olha. Tá bom não, hein? Rosana, olha lá. Presta atenção. Uhul! Olha, tira o rolo. Tem saco de água, minha gente. Tá assim, você lasquei, irmão. É, Rosana? É. Olha como ficou ruimzinho, pra assar mais. Passar mais, se tivesse. Tem pouquinho aí no chão, Rosana? Tem o quê? Achei aí. Mas ela é miudinha, ela não apaixa, não. É. É bem pequeninha, não tem miolo, não. É duas grandinhas, né? Tem miolo. É. Aqui acer mais castanha, minha gente. É rapidinho. Deixar esfriar pra nós quebrar. 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 Passar pra dentro. E comemos pra vocês, né? É. Nós comendo castanha, né, Dona? Exatamente. É nosso desventimento, gente, dia de domingo. Não é? É assim. Nós tem pra onde ir, que nós tem pra cuidar da casa dos meninos, dos filhos, né, Rosana? O desventimento nosso é assim. Nossa castanha, fazer fogo de lenha, essas coisas assim, né? É o desventimento, né? É. Mas tá bom. Tudo que nós faz aqui, nós gostamos, né, Rosana? É. Sim. E o desventimento desse é muito bom. Não é? Não é não? Melhor de que tá ali festa. É. Aqui, ó. Tem futuro, né? Pronto. Aí, vamos deixar esfriar. É. Nós partijar, gente. Daqui a pouco nós partijar. É. Certeza. Gente, olha as castanhas. Ó. É pouquinho, mas dá pra nós lanchar agora de tarde, né, Dona? É sim. Já é o lanche da tarde da gente, né? Depois, castanha. Aí agora vamos partir. Arruma um pauzinho, Dona, pra tu. Vou pegar um pauzinho. Né? Cadê? Achei. Fecha esse? Fecha. 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 Deixa eu ver. Tá quente aqui, Luquinha? Tá. Tá. Meimor, não tá? Oxe, Rosa. Ah, minha filha, não habita não. Pois é a castanha. Oxe, as pernas não doem pouco. Tô ficando velha. Ah. Espera também, Lucas. Espera em ver. Aqui, ó. Tá quebrando castanhas. Olha. Com o que eu vou quebrar. Olha. Olha com o que eu vou quebrar. O martelo. O martelo, Dona. Cadê a vazia? Cadê a vazia? Só aqui, né? É. Só aguentar ainda dois minutos assim. Depois dói. Oxe. Ah, Beto. Quebrando as castanhas. É ruimzinha a farra das castanhas andando? Já foi. É. Aqui tirar a pele, né? É. Quem quiser que tira a pele. Eu vou tirar só essa. Não, senhora. É para tirar. É o que? É que ela é boa tirar quando está quente. É prima. É, Oxe. Não é não. Depois que ela esfria, minha filha. Fica boa a gente tirar a pele. É muito mordomia, meu gosto. Oxe. Essa pele amarga. Amarga, Beto. Amarga eu tenho fé. Ela está quente. Tá. Só para ser assim não. Tirar a pele. Oxe. Olha aqui, Dona. É fácil de sair, menina. O Luquinha já está de olho nas castanhas, não é, Luquinha? O Luquinha está. Olha essa como o miolê murchou. É. Não tem nada dentro. Se esfriava o Luquinha na barriga. Eu já estou comendo. A primeira castanha que dando a partir, o Luquinha veio que nem a formiga. Levou. Ele gosta dessas coisas. É. Pois é, Rosana. Bota força na castanha. É nada. A minha irmã, gente. Olha, Dona. E a pessoa quando está quebrando castanha. Ah, ah. Menina, teve uma vez com essa castanha aqui no ano passado? Sim. Mulher, minha irmã despelou. Caiu o couro todo e ia sem saber porque foi. Depois eu descobri que tinha sido o azeite da castanha quente. É. Assim que assou, eu peguei e fui quebrar, tá entendendo? Eu sei. Aí o azeite estava quente e estourou na minha mão, não é? É porque tem azeite. Tem umas que é bem sequinha e outras tem azeitadas, não é? Porque é pouco formiga. É. Não, tem formiga. Ainda? Onde eu estou? Sim, sentada. Falei do meu pai do céu. Ah, Bruna. Sua casa tem muita formiga. É, não. Por isso que eu estava vendo um negócio me beliscando. As formigas eram a mamãe. Eu pensando que era madeira. Esses pauvinhos da madeira que ficam, né? Não é formiga. Uhum. Cartanha. E por aí? Ixi, menina está quente. Como é bom, Luquinha? Oi. Ai, Rosana. Eu estou sem as colunas. Uhum. Eu, como estou entalada aqui, posso responder. Ah, tá. Uhum. Uhum. Ah, dona. Tem umas que... A pele é ruim, mulher, de sair, né? É. Eu tiro só a metade. Olha. Quem quiser que tire. Olha. Vem cá. Ó, prima, tu está quebrando ou comendo? Gente, é meio que tá na bacia, né? Ah, menina. Gente, eu estou errando na bacia. Se eu não botar na bacia, eu estou dando na boca. É, está dando na boca. Eu sou soltado de aniela. Eu estou aqui morrendo. Ah, dona. Tu desce em fé, foi? Filho de fé está aqui. Mulher, não dá fé não. Eu estou comendo a castanha, né, Luquinha? Mulher que espera. Já é ruim de tirar. É. É porque ela... Olha, se ela é quente, já é ruim de tirar, você imagina ela fria. Olha, você que derrubou, não chame a castanha. Ô, Bruna. Espera aí, minha filha, não aguento não. Diga tu? Que eu não aguento? Chega, Luquinha, me dá aí o martelo, por favor. Ai, tirei só a metade. Ai, ai, ai. Arranquei a mordida. Agora aí se machuca, hum? Olha, essa não parece nada, né? Essa ficou meio crua. Ficou. Essa é grande. Se fosse esperar as grandes, a saca é pouquinha. É porque tem uns que assa, olha, essa saca é só rapidinho assim, ficou bem sequinha, né? É porque é assim, aqui e lá tem uma grande, tá entendendo? Ai, se for esperar as grandes, a saca é pequena, queima. Porque ela é muito boa, não, as castanhas assim, né? É. Tipo, as azeitadas voltaram, né? É. Muito boa, não. Uhum. Deu muito, não. Agora, Arranquei, você sabia por que não deu muita castanhas assim, nem muita manga? Hum. Aqui, por causa das trevoadas. As trevoadas, queima, afulou, né? Aí quando não queima, afulou, elas ficam assim, azeitadas, né? É. Dá para perceber que os cajus não prestam para fazer doce. Eu queria tentar fazer um doce caju. Olha, agora os cajus é relampiado, é um docinho. Relampiado? Hum. Eu gosto de chupar. É relampiado por causa do relápido, né? É. Quando dá as trevoadas, minha gente, dá um relápido, né? Queima, afulou, né? Aí quando está já o maturi, queima o maturi, né? É. Aí fica relampiado, né? Eu queria um doce de caju, onde é que a gente vai sair? É bom um doce de caju. Eu queria tanto, não sei. Eu vou botar aqui um pouquinho, gente, em pausa. Quando a gente quebrar, a gente volta com vocês. Bom, pessoal, aqui está as castanhas, ó. Já quebremos, não foi danão? Uhum. É pouquinha, mas dá para nós nãochar. Pois é. Olha, minha gente, que delícia, ó. Olha, vinhinhozinha, alícia. Hum. Tá bom? Uhum. Não é? Como a tua danão, deixa pra eu. Não, deixa, Luquinha, para cá. Tá bom? Cheirosa só ela, né, Rosana? É bom. Gostante. As mãos, gente, de nós só é. Está aqui a calvama delas, né? É. Estou cheio de calvama. É assim a vida da Pernambucana, né? Olha aí. Quer ver a farinha? A farinha? De castanhas, mesinhas. Eu não sei fazer, tu sabe? Sei. É só rodando, minha gente. Sabe cozinhar demais, não sei, não. Eu sei fazer. Eu só gosto mais, eu só sei mais amostrar as coisas assim, né? Uhum. Plantar horta, mas, sabe, cozinhar é rosana aqui. Eu sei, fazer farinha de castanhas. Eu também é tão bom. Se cozinhar, eu sei, minha gente. Então, só pra mim, agora, pra amostrar assim, eu não arrisco, não. O principal, né, tu sabe? O principal, né? A castanha, feita a farinha, eu me lembro do tempo de pequena, que mamãe e papai faziam. Agora era bom. E era? Muito bom. Nunca mais comi. Depois que eu fiquei velha, eu comi mais nenhum. Não. Foi só fazer, que agora a castanha aqui, a gente faz uma bocadinha. É. Após, pessoal. É isso aí. O vídeo de hoje, né? Foi na ração de castanha, né? Pra nós, agora de tarde, lanchar. É o lanche da tarde, dia de domingo, né, Daniela? Nossa, castanha assada. Divertimento, minha gente. É. Após, pessoal. É isso aí. Espera aí, Luquinha, pra terminar o vídeo. Luquinha aqui batendo com o martelo, gente. É isso aí, pessoal, né? Deixa o like aí, nos meus vídeos. Compartilhe meu vídeo. Se inscreva no meu canal. E tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso? Tchau. Se Deus quiser. Tchau.